Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre esses três livros, são eles Caio Fernando Abreu e o Cinema, o Eterno Inquilino da Sala Escura, vamos conversar também sobre Sete Pesadelos no Riacho, e por fim nós vamos conversar sobre o Miss Peregrine, Home for Peculiar Children, que acho que em português ficou o lar para crianças peculiares da senhorita Peregrine, tenho quase certeza, vou pesquisar e vou deixar certinho lá embaixo, certo? Caso você esteja interessado em apenas um desses três livros, eu vou deixar lá no box de informações certinho o horário em que eu vou começar a falar de cada um desses livros, muito bem? Vamos lá então? Vou começar falando então sobre Caio Fernando Abreu e o cinema, né? Este livro não é do Caio Fernando Abreu, ele foi escrito pelo Fabiano de Souza, tá? Então esse livro aqui é o resultado de um trabalho extenso de pesquisa do autor desse livro sobre todas as referências cinematográficas dentro da obra do Caio Fernando Abreu, certo? Então se você gosta de cinema, se você estuda cinema ou qualquer coisa do tipo, se você é um curioso, se você gosta do Caio Fernando Abreu, este livro é para você. E aí eu primeiro preciso contar para vocês que eu sou uma leitora atípica de Caio Fernando Abreu. Eu comecei meio que pela contramão, assim, eu comecei lendo as cartas do Caio Fernando. Eu nunca li nenhuma novela dele, nenhum conto, nada, zero. Enfim, mas eu gosto bastante das cartas e agora eu li esse livro aqui então. Esse livro vai trazer para a gente então pequenos resumos de cada um dos contos dele e como o cinema foi inserido dentro desse conto. Seja por meio de referências que o autor, né, o Caio Fernando faz nos seus contos, como também a criação de cenas dele. Em alguns contos dele ele chega a posicionar o leitor como se ele fosse realmente um câmera ou como se ele estivesse realmente numa sala de cinema acompanhando, né, o movimento de câmera por volta dos personagens e é bem bacana mesmo, né. Então me deu uma vontade, assim, gigante de começar a ler o Caio. A Patrícia Pirota tem um vídeo muito bacana de um livro dele, eu vou deixar o linkzinho aqui em cima para vocês ou lá embaixo no box de informações. Talvez eu comece por aquele livro, mas enfim. Caso você seja como eu também, nunca leu nada do Caio, talvez esse livro aqui possa conter alguns spoilers, né, visto que ele vai contar para a gente, né, pequenos resumos desses contos como eu falei para vocês. Então se você é como eu que ainda não leu nada do Caio e mais está interessado nesse livro, presta atenção aí, tomara que você não se importe, né, com esses spoilers que o autor vai dar para a gente. Mas enfim, Caio era então aficionado por cinema, principalmente pelas grandes divas do cinema da década de 50. Ele não se limitava apenas ao cinema hollywoodiano, não. Ele gostava do cinema italiano, do cinema da novela vaga francesa, da novela vaga americana também. Algumas obras dele foram para o cinema, como por exemplo, Por onde Andará Dulce Veiga, né, inclusive ele ajudou no roteiro desse filme. E o autor do livro vai contar para a gente que a ideia de escrever esse livro, né, de fazer essa pesquisa foi porque ele, né, ele é um cineasta também, né, o Fabiano, e ele notou que os estudantes de cinema têm usado como fonte, né, de inspiração a obra do Caio Fernando Abreu, e isso já tem aí alguns anos, talvez décadas. E é um trabalho de pesquisa, assim, bem minucioso mesmo, bem detalhado. Gostei bastante. Tem alguns probleminhas na revisão do texto aqui, espero que eles resolvam isso para uma próxima edição. Principalmente no nome da cidade, gente, que não é Notting Hill, é Notting Hill com dois T's. Pelo amor de Deus, o nome do filme é um lugar chamado Notting Hill. Enfim, apareceu aqui pelo menos umas duas vezes, Notting Hill. Mas vamos lá. Mas, enfim, é um livro muito bacana mesmo. Recomendo. Agora eu vou comentar com vocês sobre os Sete Pesadelos do Riacho, escrito pelo Glenn Edson. O Glenn é um autor iniciante, ele produziu esse livro aqui, ele mesmo, né, é um livro, como é que se diz? Independente, tá? E esse livro aqui vai trazer para a gente, então, como o próprio título sugere, Sete Contos sobre a Cidade de Groaíras, que fica no Ceará. E, gente, essa cidade, aparentemente, é bem bedonha, porque, né, ele conta aqui para a gente, então, Sete Contos de Horror, né? Alguns deles baseados em lendas urbanas dessa cidade mesmo. E alguns textos, assim, não me chamaram atenção, mas tem pelo menos dois aqui que eu gostei bastante. Um deles é sobre aquela velha, né, lenda urbana, do fantasma na beira da estrada pedindo carona ou assustando a população, enfim. Ele vai contar para a gente, ele vai trazer, inclusive, um facsímile de um jornal, né, sobre esses acontecimentos estranhos. E ele vai contar para a gente a história desse rapaz desaparecido e tal, e, teoricamente, é ele quem aparece ali na beira da estrada. E vários acidentes acontecem nessa curva da estrada onde esse fantasma aparece, enfim. É um conto bem bacana. O outro que eu gostei também é sobre uma cartomante sinistra que se recusa a ler a mão de uma pessoa, enfim. Vários acontecimentos são desencadeados a partir dessa visita, né, a essa cartomante. Então, é isso. Esse livro aqui, ele tem um tom bem jovem e adulto, então, eu acredito que esse tipo de livro vai agradar quem gostou, por exemplo, do Descanso Sem Paz e Meu Amor do Pedro Bandeira, que é sensacional, adoro aquele livro. Esse aqui me lembrou, em alguns momentos, aquele livro do Pedro Bandeira. Os personagens são, assim, adolescentes, assim, de seus, sei lá, de 15 para cima. Alguns são já jovens adultos mesmo, de 20 e poucos anos. E a primeira história, por exemplo, se passa durante o último ensaio de uma peça de teatro, que vai, né, entrar em cartaz aí na próxima semana e tal, e coisas sinistras acontecem durante essa apresentação de teatro e, enfim. Essas sete histórias são interligadas, né, você vai entender direitinho a conexão entre eles, pulando de um conto para o outro, e o final, ele vai, né, dar o desfecho, então, dessas sete histórias para a gente. Só que é exatamente esse início e esse final da história que não me convenceram. Tem alguns elementos sobrenaturais, assim, bem exagerados e tal. Mas, enfim, no geral, é um livro até interessante, principalmente para você aí que gosta também de contos de horror. Fica aí a dica, então, dos sete pesadelos do Riacho. E se você mora em Groaíra, cuidado aí, viu, porque realmente a cidade parece ser bem sinistra mesmo, viu? Por último, a gente vai conversar, então, sobre o livro da Miss Peregrine, né, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Primeiro eu preciso contar para vocês que este livro me enganou. Sim, eu sabia que ele era um YA. Eu comprei esse livro bem na época em que ele foi lançado e tal. Comprei em loja física, então eu pude folhear o livro. Assim, primeiro essa capa aqui que já me chamou atenção com certeza, né, dá uma olhada ali, dá para ver a garotinha flutuando. E aqui na contracapa também tem umas fotos sensacionais. Essa aqui é a que eu achei mais legal de todas. Tomara que esteja focando, eu não tenho certeza. Mas tem uma garotinha aqui e o reflexo de duas garotinhas no riozinho. É bem sinistro esse negócio. Enfim, aí o que acontece? Quando começam a aparecer aí algumas resenhas, alguns vídeos sobre algum livro que eu esteja interessada, eu não assisto. Eu guardo para assistir depois e tal. Estou mostrando aqui algumas ilustrações enquanto eu falo, tá? E... Então eu não sabia exatamente do que se tratava esse livro. Pelo título e pela capa, esse livro me remeteu aos filmes de terror espanhóis sobre orfanatos, que são espetaculares. Olha, qualquer filme espanhol de orfanato que você ficar sabendo, pode assistir porque com certeza vai ser bom. Tem dois que são, assim, os meus preferidos. Os dois, se eu não me engano, são do Guilherme del Touro. O só o primeiro é dirigido por ele e o segundo é produzido por ele. Tá, o que é dirigido por ele é o espinhaço del diablo, o espinho do diabo, se eu não me engano, que é uma história, assim, que se passa no período da Segunda Guerra Mundial. As crianças estão sendo levadas para orfanatos enquanto os pais estão indo ou fugindo da guerra ou indo para a guerra, né? No caso dos homens. E aí coisas sinistras acontecem nesse orfanato, mas tem a ver, assim, com assombrações, né? E tem também aquele outro filme que se chama Orfanato, que é um filme lindo, assim, é terror, é medonho, tem uma cena ali dos fantasinhas brincando de pega-pega que, meu Deus do céu, eu me escondo embaixo da cama, se eu puder, na hora dessa cena. Mas, enfim, eu acho aquele filme um espetáculo também. E, enfim, quando eu peguei esse livro, eu achei que a pegada fosse ser essa, né? Mas, não. Vou tentar contar aqui rapidão a história para quem não conhece. Esse livro vai contar a história de um senhorzinho de idade, já um avô, que, quando criança, foi, né, morar no lar da senhorita Peregrini. E, vira e mexe, esse avôzinho conta para o seu netinho as histórias do que se passava nesse orfanato, né? Ele tem uma caixa de fotografias sinistras, né, como essas aqui da contracapa, e vai mostrando sempre para o neto, vai contando as histórias por trás das fotografias. Só que o avô realmente acredita nas histórias, né? Então, ele realmente acredita que essa menina aqui flutuava, o outro tinha superpoderes, e aí vai, né, vai contando essas histórias para o garoto. Até que um dia esse avôzinho já está tão velhinho, tão esclerosado, que, né, enfim, ele começa a dizer para esse neto que ele tem visto monstros e coisas do tipo. E aí, um belo dia, esse avô é encontrado morto, né, enfim, de um jeito horroroso lá, e no dia que o neto encontra o corpo do avô, ele acha que ele viu o tal do monstro. Tem tudo bem, né? Pois é, o problema é o que vai acontecer depois disso. Ele convence o pai a levá-lo para esse orfanato, né, para que ele possa investigar e descobrir se essas coisas realmente aconteceram ou não no lar da senhorita Peregrini. E aí, ele entra num vórtice de tempo, num loop infinito, enfim, sei lá, ele vai parar no passado, exatamente no lar da senhorita Peregrini, e aí ele descobre... Não é o passado, é o loop infinito, né? Aquele dia se repete sempre na vida daquelas crianças que estão naquele orfanato, e enfim, ele vai parar lá. E aí ele descobre que a senhorita Peregrini, ela é a protetora desse orfanato, mas não somente isso, ela se transforma em pássaro para ajudar essas crianças. E existe uma ameaça que a gente não sabe muito bem de onde vem, mas a hora que a gente descobre quem é o vilão da história, você fala, ai, é isso mesmo, sabe? Então, assim, ele vai viver altas aventuras nesse loop infinito aí, nessas crianças revivendo sempre esse dia, e ele consegue, de uma forma X, voltar para o presente, ficar lá com o pai dele durante a noite, e aí ele volta para o lar da senhorita Peregrini, vive mais algumas altas aventuras. Salvo dia, né? Tem aquele embate ali com o vilão da história, não vou contar o desfecho, mas é absurdo demais, assim, até para mim. Então, assim, eu me lembro que quando eu coloquei a foto desse livro no Facebook, eu já tinha dito que eu não tinha gostado, uma pessoa deixou uma mensagem assim, ah, não é novidade que ela não vai gostar de YA, né? Mas, gente, eu gosto pra caramba de YA, tem muita coisa de YA que eu gosto. Então, este aqui realmente não rolou, né? Eu, sei lá, eu não cumprei essa história. Eu acho que os primeiros capítulos são bacanas, mas o desenrolar da história e para onde ela vai não é legal. A premissa é bacana, né? Essa história contada a partir dessas fotos, que dizem que são fotos genuínas, né? Enfim, não sei até que ponto isso é verdade. Mas a execução da ideia não ficou legal, para mim, pelo menos. Eu sei que tem um monte de gente que gosta e é isso aí, gente. Gosto é gosto, né? Cada um com o seu e vamos lá. Aí tem um detalhe. Sim, este livro é YA, mas tem uns comentários aqui, gente. Eu vou dizer para vocês qual é o capítulo. Se você tiver esse livro em português aí, eu queria conferir com vocês como ficou a tradução disso. Está no capítulo dois. A mãe do garoto está fazendo um comentário para ele e para o amigo dele. O comentário que a mãe faz é o seguinte. Do I look like I blow truckers for food stamps? Não, eu não vou colocar a tradução desse negócio porque pode ter criança assistindo, tá? Mas eu vou deixar escrito aqui na tela, vou deixar escrito lá embaixo também. Gente, isso é coisa que se diga no livro YA? O mundo está moderno desse jeito? Então, assim, isso aqui me assustou, me deixou na dúvida. Será que é YA mesmo esse negócio? E tem vários outros comentários desse tipo, sabe? Tanto da mãe do garoto como do garoto mesmo. E, sabe, eu achei assim meio too much, né? Mas, enfim. Depois vocês me digam nos comentários, por favor, como é que ficou a tradução desse trechinho. Mas tá, como o meu livro está em perfeito estado, eu coloquei esse livro no giveaway, que eu deixei no canal desde o domingo passado. Eu vou deixar o link para o giveaway lá embaixo. É um sorteio, né, de desapegos, digamos assim. E esse livro está lá também. Então, se alguém estiver interessado em ter o livro original em capa dura, que é lindo, lindo, naquele vídeo que eu mostro com detalhes como é que ficou essa edição. E é isso aí, então. Certo? Já estou terminando de ler aqui mais alguns livros. Logo mais eu volto, então, para conversar sobre eles com vocês. E, por enquanto, é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar. Um beijo para todo mundo. Até mais!